E aí, galera! Meu nome é Thais e no vídeo de hoje você vai aprender como formatar um pendrive FAT32, tá? Que basicamente quer dizer que ele vai aceitar arquivos em até 4 GB, tá? Então, é muito simples, você não vai precisar fazer download de nenhum programa para fazer esse procedimento. A gente vai utilizar a própria ferramenta do Windows, que é o explorador de arquivos, tá? Então, a gente clica aqui no explorador de arquivos e vamos entrar aqui em meu computador ou este computador, tá? E quando você entrar em meu computador, ele vai mostrar aqui todos os dispositivos, né? No caso, ele está mostrando aqui o meu pendrive, que é o que eu vou mostrar para vocês como que formata. Então, você vai visualizar aí o pendrive que você quer formatar e dar um terceiro clique em cima dele, desse jeito aqui, e vai selecionar a opção formatar, tá? Ok. Agora, aqui que você vai selecionar se você vai fazer a formatação FAT32, NTFS ou o XFAT, tá? Cada uma dessas opções significa alguma coisa. Então, a gente vai selecionar aqui o FAT32, padrão, e você vai clicar aqui no iniciar, tá? A formatação é rápida, dependendo da quantidade de arquivos que você tiver dentro do seu pendrive. Pronto, tá? A formatação é feita através dessa caixinha de seleção aqui mesmo. Então, quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!